Olá tudo bem, bem vindos a mais uma videoaula vamos conhecer esta semana um grande músico do período barroco que se chama Antônio Vivaldi você já ouviu falar esse nome não ouviu ainda não então nós vamos falar sobre as quatro estações vamos lá as quatro estações compositor Antônio Vivaldi biografia do compositor vamos falar um pouquinho sobre ele Antônio Lúcio Vivaldi nasceu em Veneza no dia 4 de março de 1678 e morreu em Viena 28 de julho de 1741 estão vendo ao lado aí o mapinha da Itália então aí tem as cidades da Itália tá bom filho de Giovanni Batista Vivaldi e Camila Calitio Antônio Vivaldi era o mais velho de sete irmãos Vivaldi teve sete irmãos e ele que ficou conhecido como um dos brilhantes compositores do período barroco da música compôs setecentos e setenta obras imagine vocês o que é fazer setecentos e setenta composições só que entre as quais quatrocentos e setenta e sete concertos e quarenta e seis óperas vocês lembram que a ópera a ópera é uma história cantada muito bem é conhecido do grande público principalmente por seus quatro concertos para violino e orquestra denominados Le Quattro Stagione as quatro estações e você sabe quais são as quatro estações vamos lá as quatro estações primeira estação a primavera depois o verão o outono e o inverno muito bem de qual dessas estações você mais gosta tem uma que você deve ter mais gosto não sei se é o verão eu gosto mais do verão porque é mais alegre a gente consegue para quem mora perto da praia a gente vai sempre a praia mas quem não mora perto da praia também pode aproveitar uma lagoa um rio uma cachoeira não é mas eu gosto mais do verão depois você pensa e responde para o seu papai para a mamãe faz um questionamento em casa tá bom para saber de qual vocês gostam mais você conhece ou sabe alguma música que não seja instrumental que fala de alguma dessas estações então as músicas que Vivaldo compôs a maioria tirando as óperas todas as outras são músicas é instrumentais todas elas certo então não tem letra tem a composição tem a melodia tem ritmo mas não tem letra a não ser as óperas que tem a voz sendo colocada no lugar certo se você não sabe eu vou passar duas bandas aqui que vocês vão conhecer olha essas duas bandas fizeram essas duas bandas são bandas nacionais e elas trabalharam com a composição deles foi justamente falando sobre as estações do ano a banda roupa nova tem uma música que se chama sol de verão e a banda pato fu tem uma música cantada por eles mas que não é deles e se chama primavera essa música é do Tim Maia nós vamos ouvir e conhecer um pouco mais da banda roupa nova e da banda pato fu tá vendo então a banda pato fu é liderada pela chegando e o roupa nova são todos homens não tem mulher a não ser quando eles convidam alguns músicos para tocar com eles certo igual orquestra de câmara coisas assim bom vamos ouvir então as quatro estações certo um pedacinho de cada então aqui nós temos a primavera e o verão e o inverno aqui nessas imagens eu separei algumas que são mais voltadas para o Brasil verão e o nosso é esse sol e o Brasil geralmente é no sul do país que lá é muito frio aí as vezes cai neve certo bom atividade o que nós vamos fazer depois vamos fazer depois de ouvir fazer um desenho que represente uma das estações do ano que você que mais lhe agrada então depois de ouvir esses esses exemplos de música vocês podem fazer um desenho e guardar esse desenho na pastinha ou na bolsa tá bom então valeu valeu turminha grande abraço até a próxima por favor e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto